Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 6 de novembro. O presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro participaram há pouco da sessão solene do Congresso Nacional em comemoração aos 30 anos da Constituição Brasileira. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. A sessão solene ainda não terminou. Neste momento, o deputado federal Heracto Fortes está discursando. O presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro já deixaram aqui o plenário da Câmara dos Deputados. Essa sessão solene foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira. Também discursaram aqui o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, a procuradora-geral da República, Raquel Doge, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, o deputado, o presidente eleito Jair Bolsonaro e o presidente Michel Temer. Esta foi a primeira vez que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, retornou à Brasília depois que foi eleito no dia 28 de outubro. Ele fez um rápido discurso. Falou que vai construir um Brasil que o povo merece. Vamos assistir a um trecho da fala do presidente eleito. Na topografia existe três nortes. O da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte. é o da nossa Constituição. Juntos, eu disse juntos, presidente Toffoli, querido Rodrigo Maia e demais autoridades aqui da mesa, vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito no povo brasileiro, acredito em nosso potencial. Meu muito obrigado a todos e peço a Deus que nos ilumine a todos para continuar traçando os destinos que o nosso povo merece. O presidente Michel Temer disse que não há caminho fora da Constituição e que ela é cidadã na voz e no conteúdo, já que recebeu contribuições de todos os brasileiros. Vamos assistir agora a fala do presidente Michel Temer. Nós somos autoridades constituídas, nós não somos titulares do poder. Titular do poder é o povo que no dia 7 de outubro foi às urnas e elegeu Jair Bolsonaro, elegeu deputados e senadores. Este é realmente o titular do povo. Mas é preciso, como nós somos órgãos exercentes do poder, fazer aquilo que o nosso ministro Toffoli está dizendo. Fazer encontros entre os poderes do Estado. Porque a unidade, se no passado o poder era único no Estado absolutista, no Estado democrático, o poder é dividido entre três órgãos. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E agora vamos falar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes sobre a entrega de veículos do Sistema Único de Assistência Social, que será feita daqui a pouco no Palácio do Planalto. Olá Luana, boa tarde. Olá Alessandra, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Serão entregues 529 veículos de passeio e micro-ônibus. Eles foram comprados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e serão doados a 456 prefeituras em 22 estados do país. A ideia é estruturar a rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social, conhecido como SUAS. Os veículos devem atender 9 milhões de pessoas nesses municípios. Foram investidos 72 milhões de reais na compra dos veículos. O presidente Michel Temer vai participar da cerimônia de entrega desses veículos e também essa cerimônia vai ser transmitida ao vivo aqui pela TVNBR. Alessandra, voltamos com você. Obrigada Luana pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Recuperação. O trabalho realizado para reflorestar e assegurar a qualidade da água na bacia do Rio Doce segue seu curso. Três anos depois do maior desastre ambiental do setor da mineração na região de Mariana, em Minas Gerais, a equipe da TVNBR foi até lá para ver como estão as ações. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial. Quem esteve em Mariana em 2015 e viu de perto os estragos da lama que vazou depois do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, não sabia se a natureza iria se recompor. A onda de rejeitos destruiu a vegetação, matou animais e coloriu os rios com tons avermelhados. Mas o que se vê agora, três anos depois, se resume a uma palavra. Esperança. O processo é lento, mas a natureza já começa a dar sinais de recuperação. Se a gente olhar com atenção, as árvores ainda guardam a marca do desastre. Mas aqui, até onde meses atrás era tudo lama, já começou a ficar verde. O plantio das mudas começou em fevereiro e deu bons resultados em poucos meses. A Fundação Renova fez um convênio com a Universidade Federal de Viçosa, que orienta a parte técnica do plantio, além de monitorar os resultados da recuperação vegetal. O primeiro objetivo foi estabilizar esse rejeito. Então foram feitas contenções, obras de engenharia natural, bioengenharia, para que esse rejeito deixasse de chegar ao curso d'água. Estabilizou esse rejeito. E também uma cobertura verde, através da semeadura de adubos verdes, gramíneas. Então era necessário cobrir rapidamente esse solo. Uma segunda fase foi a restauração florestal. Do outro lado da margem, a escolha foi pela recuperação natural da vegetação. A área foi cercada e as árvores que resistiram vão ajudar na regeneração. Todo o processo será monitorado pelos técnicos da Fundação Renova e pelos órgãos ambientais. A regeneração natural, nessas áreas que foram inundadas pelo rejeito, elas estão desenvolvendo muito bem, né? Uma vegetação bastante vigorosa, vibrante. Então, lógico que a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessas plantas, dessa vegetação, para ver se realmente ela entra aí nas metas que a gente definiu, junto ao Ibama. A água dos rios segue com a cor forte da lama. Em alguns lugares, é possível observar o acúmulo escuro de resíduos minerais. A Samarco afirma que não há mais lançamento de rejeitos para o rio. Obras foram feitas no complexo de Germano, onde ficava a barragem de Fundão, para cessar o lançamento de rejeitos. A barragem de Santarém foi ampliada e é a primeira barreira. Quatro diques possibilitam a decantação dos resíduos. E assim, a água é lançada no rio Gualacho do Norte, com nível de turbidez, que mede a transparência da água, abaixo do estabelecido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. A Samarco também reforçou as estruturas que integram a barragem de Germano, para evitar outro rompimento. Mesmo com a chuva, que nós passamos já aí 2016 para 2017, passamos outra temporada de chuva de 2017 para 2018, e todo esse rejeito remanescente está contido dentro das áreas, está contido nessas estruturas, nesse sistema de contenção, que foi estabelecido, que foi construído ao longo desse trajeto. Mesmo com a água limpa lançada no rio Gualacho do Norte, os resíduos de mineração ainda estão por toda a bacia do Rio Doce. O manejo do material é definido em conjunto pela Fundação Renova e o Comitê Interfederativo, que é formado pelo governo federal, os governos dos estados atingidos e outras organizações públicas. Você tem um impacto muito grande em retirada de qualquer jeito, seja ele disposto na calha do rio ou nas margens. A gente deveria pensar em um local para colocar esse rejeito. Outra questão é que, devido à grande energia, à grande força como desceu essa onda de lama pelo rio, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber até qual camada, até qual profundidade o rejeito deve ser retirado. A execução dos programas de recuperação é avaliada pelas câmaras técnicas do Comitê Interfederativo. É o caso da revegetação inicial de gramíneas e leguminosas em 2 mil hectares na bacia do Rio Doce. O CIF também monitora o plantio compensatório em 40 mil hectares degradados da região, que deve ser realizado em até 10 anos. O IBAMA é um dos responsáveis por acompanhar a qualidade da água. São 92 pontos de coleta de dados ao longo de toda a bacia do Rio Doce. Foram instaladas 22 estações de monitoramento, estações automáticas. Oito delas são consideradas completas, porque elas fazem o monitoramento de diversos itens. A recuperação ambiental do maior desastre da mineração que o país viveu ainda vai levar anos. Efeitos dos impactos ainda serão identificados. Mas para Anderson, o trabalho agora entra em uma nova fase. Até meados do ano de 2016, meados de 2017, a gente estava tratando a questão toda com medidas emergenciais. Que eram medidas que a Fundação Renova e anteriormente a Samarco estavam fazendo em campo, mas que não sabiam se aquilo ali ia ter efeito. Por exemplo, o plantio emergencial de espécies de crescimento rápido, que foi uma intervenção feita aqui em grande parte da área impactada. Só depois de um certo tempo que a gente começou a verificar se aquela intervenção foi correta ou não. Em grande parte a gente viu que ela teve sucesso no sentido de segurar, fixar o rejeito que estava na margem e reduzir o carregamento desse rejeito para dentro do rio. Para a população de forma geral, eu sei que tem uma certa ansiedade, que ela é enorme também na parte do órgão ambiental. A gente quer sempre, cada vez que vai a campo, ver uma intervenção nova tendo sucesso. Mas a gente também quer fazer com que a recuperação do Rio Doce, por mais que ela seja um pouco mais demorada, mas que ela tenha uma proteção e que ela seja uma recuperação muito consciente e que ela torne a bacia muito mais segura do ponto de vista socioambiental. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.